Música Música Forever I'll live, forever I'll try Forever I'll run, forever I'll die Música 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 Vou lembrar a vocês um trecho da carta que São Paulo escreveu aos cristãos de Roma Onde ele dá uma orientação para aqueles que são cristãos Mas a gente pode sempre aplicar não só pelo fato de sermos cristãos Mas as circunstâncias da vida e para vocês o seu casamento A primeira coisa que Paulo lembra é não tomar a forma do mundo O que significa esta palavra mundo? A estrutura que não quer saber da presença de Deus Ao desejarem celebrar o sacramento de Jesus E ao prometerem amor por toda a vida Vocês estão na contramão Música O que é importante é que vocês mostrem Que valeu a pena e vale a pena aquilo que vocês estão caminhando Eu vi as menininhas entrando aqui juntamente com o menininho e pensava assim O que será que eles vão lembrar Lá no futuro Vão lembrar que eles estiveram aqui sem dúvida Mas vão poder ver que aquilo que eles fizeram aqui Até meio sem saber o que estavam fazendo Valeu Então zelem por isto Todos nós que estamos aqui Acreditamos no casamento de vocês Vão lembrar que eles conseguem Tchau. Tchau. Tchau.